É presente do Nessinho, porra! É presente do Nessinho! Vai, caralho! É presente do Nessinho, porra! Vai, caralho! Vai, caralho! Cercamos o bicho, finalizamos, ó! Vai, caralho! Vai aí, é presente, caralho! Ah, presente do Nessinho, porra! Cercamos o bicho, aí, ó! Finalizado! Aí, ó! Valeu, família! Mais um! Olha aí, ó! Olha aí, tu! Lula! É, caralho! É, caralho! É, caralho! Falei que nós íamos pegar, caralho! Aí, família! Aí, caralho! Aí, bandido! Fala pro banguelo! Mas aterrou! Pegamos um 15 metros de seda arriscadão! Então, vamos de pegar! Cê é louco! Cê é louco, caralho! Heróis! Heróis! Falou, tô com o arco da ponte! Pegamos, caralho! Ai, caralho! Cê é louco! Por que eu não corria pra dar um balão? Balão, bandeira, tudo! Balão, bandeira, tudo! Sozinho! Olha aí! Falei que nós íamos pegar sozinho, filha da puta! Chora mesmo! Eu vou fazer, Léo! Ai, caralho! O que é que eu falei, Luquinhas? Toca aqui, bicha! Nós íamos pegar um no Natal! É o seu aniversário, cabalho! Ai, caralho! Feliz aniversário, Léo! Caralho! Nós é foda, mulher! Caralho, eu tô falando! Vem comigo que vocês passam de ano!